Você já pensou em se tornar um profissional qualificado? Pois é, a área da refrigeração comercial, doméstica, industrial, o mercado promissor que precisa de pessoas, assim como você, que está à procura de uma profissão sustentável, um mercado amplo de oportunidade? Deixa eu te contar, eu me chamo Batista e sou também conhecido como professor do frio. Tenho uma experiência na área da refrigeração de 26 anos. No decorrer deste tempo, trabalhei em diversas empresas, sendo a última uma multinacional. Depois disso, resolvi trabalhar por conta própria e digo, melhorou bastante. Por causa disso, resolvi criar um canal no YouTube. Sim, para ajudar com dicas e soluções de reparos mecânico e elétrico na área da refrigeração comercial. Agora resolvi dar mais conhecimento a você, através deste treinamento específico que criei de refrigeradores comerciais. Espera, vou falar com você para me entender. Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Como você viu anteriormente no nosso slide, nossa apresentação, eu sou Batista, conhecido na internet como professor do frio, e estou trazendo para você o curso Expositor de Bebidas. Um curso que eu vou estar trazendo uma área específica de refrigeradores comerciais e você será o grande felizado. Você será aquele que vai aprender comigo, através do meu conhecimento. Tenho 26 anos na área de refrigeração comercial e através desse conhecimento, eu tive a ideia de trazer para você, de alguma parte do Brasil, o curso Expositor de Bebidas. Você pode também estar aprendendo este curso e estar realizando manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de refrigeração na área da refrigeração comercial. Eu posso te ensinar tudo aquilo que eu sei e também estarei te dando a portila para que você acompanhe esse trabalho através dessas a portilhas. E você vai estar aprendendo como consertar um frise comercial. Nós vamos apresentar para vocês frises da marca Fricom, da marca Metal Frio, da marca Ibera, da marca Gelopar, e eles frises, e eles equipamentos que você estará aprendendo conosco. Você vai também aprender a consertar cervejeiros, você vai aprender a consertar expositores de refrigerante e sucos. Você vai aprender também até mesmo a trabalhar com o equipamento da Red Bull. E eu estou trazendo para você esta oportunidade. Não perca, faça o seu cadastro e nos acompanhe através desta grande oportunidade da sua vida. Você, de alguma parte do Brasil, está chegando para você este curso, um curso que vai te trazer benefício financeiro. E você estará investindo no seu conhecimento e também pode ser o único aí da sua cidade a saber consertar esse tipo de frise. Venha comigo para esse trabalho. E você estará investindo no seu conhecimento.